Olá pessoal, nesse vídeo eu irei compartilhar com vocês aqui como usar a inteligência artificial para tratar o áudio. Esse áudio que você está ouvindo, nesse momento, já é um áudio tratado com a inteligência artificial da Adobe. Então eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento, desde o cadastro no site, e como usar a ferramenta que até o momento está totalmente gratuito aí para poder usarmos. Então vamos aqui para o vídeo. Bom, aqui no navegador você vai colocar podcast.adobe.com Vai ficar o link na descrição, se você quiser, é só você clicar, você será direcionado para o site. E dê um enter. Você já vai ser direcionado aqui para esta página, se você estiver usando o navegador Google Chrome, é só clicar com o direito do mouse e traduzir a página aqui para português. Tem aqui solicitar acesso, você clica aqui. E aqui você pode traduzir a página novamente, se ela estiver em inglês, tá? É só clicar com o direito do mouse e trazer para o português. Então, como provavelmente você ainda não tem a conta, é preciso criar aqui um cadastro. Você pode criar aqui colocando o e-mail que você deseja e fazer o passo a passo. Ou você já conectar usando uma conta Google, se você quiser, também pelo Facebook, e continuar com a Apple, tá? Tem essa opção aqui também. Bom, eu vou usar uma conta Google que eu tenho aqui, que eu uso para esses programas que eu uso online, tá? E para outros programas de edição que pede na hora de baixar. Então, eu vou vir aqui, continuar com o Google. Aparece aqui as contas que eu tenho conectado aqui no meu navegador, vou escolher a que eu desejo. Então, selecionar que eu sempre uso aí nos programas de edição online, entre outros sites aí. Aqui você pode colocar o nome, aqui está o nome dessa conta, tá? E aí, você pode traduzir aqui para o português também, ó. Tá? Então, aqui você pode colocar o nome da forma que você quiser, o sobrenome. Aqui o mês, o ano. Vou botar aqui o ano. Pronto, e clicar aqui em prosseguir. Bom, agora é só descer até aqui abaixo, aqui, ó. E tem esta opção aqui de áudio, alimentado por Aya, tá? Então, você vai clicar nesta opção, experimentar. Aqui, você vai colocar este áudio. Você pode pegar ele e arrastar para cá. Vou clicar aqui em carregar. Vou buscar este áudio que eu tenho aqui na área de trabalho. Antes disso, vamos ouvir este áudio. Aqui está ele. Deixa eu colocar aqui. Abrir. Você pode observar um chiado aí de fundo. Que é o tempo que eu dou para poder começar a gravar os vídeos. Vou passar um pouco. Inteligência artificial para poder criar tags para os seus vídeos. Se você tem dificuldade ali de criar tags. Então, vamos pegar este vídeo. Este áudio. E colocar aqui. Na inteligência artificial da Adobe, tá? Abrir. Só aguardar um momento. Aqui já está no ponto de download. Você tem um teste de áudio aqui. Olá, pessoal. Neste vídeo, eu irei mostrar para vocês aqui como utilizar a inteligência artificial. Tá? E como você pode observar, o áudio ficou com bastante qualidade. É só clicar aqui em fazer download. Colocar aqui na área de trabalho. Salvar. Vou aguardar ser feito o download dele aqui. Pronto. Já fez o download aqui. Aqui está o áudio. Vamos ouvir aqui primeiro o áudio original. O início com o chiado, como vocês podem observar. Vou dar uma avançada aqui. Olá, pessoal. Neste vídeo, irei mostrar para vocês aqui como utilizar. Aqui é o áudio original. Agora vamos para o que a gente preparou lá no Adobe, né? Com a inteligência artificial. Olá, pessoal. Neste vídeo, irei mostrar para vocês aqui como utilizar a inteligência artificial para poder criar tags para os seus vídeos. Se você tem dificuldade ali de criar tags conforme o tema do seu vídeo aí para o seu canal no YouTube. Ou para uma ótima qualidade de áudio. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de fazer o tratamento de áudio utilizando a inteligência artificial da Adobe. E o melhor de tudo, que é totalmente gratuito até o momento deste vídeo. Então aproveite, crie seu cadastro lá. E aí você pode trabalhar o seu áudio se você gostou. Beleza? Bom, se gostou deste vídeo, deixe aquele like para o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. Clique sobre o sininho, sobre o sininho. Clique na opção todas para que assim vocês recebam todas as postagens aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.